O que está pensando? Pergunta meu coração Eu estava sonhando E o seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz para ir Todo o pranto que já roubou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer sem seu amor? Eu busco uma estrela Que um dia eu deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto